A dor Chega mais um sábado, tudo sai quando escurece Estamos no Cipava, Boa Vista, Zona Oeste Você roda o bar inteiro pra fazer o que, o que Nada aqui de freste, mas nem sempre precisamos de dinheiro ou de ter Um lugar legal pra ir, mas com os manos aprendemos mais de mil Bandeira desse divertir Com um estilo social que nem às vezes a gente entende Se encontra vários caras com estilos e filô Sofria é diferente, esquentiza, maloqueiros, malucos, beleza em geral Uns acreditam fazer parte do nosso sistema Ou seja, ser da nossa lista Ser como os manos do Cipava, Boa Vista Veja, veja na nossa lista Seja como os manos do Cipava, Boa Vista Veja, veja na nossa lista Seja como os manos do Cipava e Boa Vista Venha, venha na nossa lista Seja como os manos do Cipava e Boa Vista Boa Vista, Boa Vista, Boa Vista, Boa Vista Hoje estamos afastados do centro da cidade Não deixamos de andar sempre esperto Sempre tem um bonitão que se enxuga o tal É só por respeito e ganhar moral Se andar com o oitão na cintura E olhar com a cara fechada e olhar de pau Nessa tal tipo de figura vai aí que eu sou recado Classeado, classeado, está dominado O que me aconteceu eu não esqueço nunca mais Éramos moleque, tipo sem malícia Roda bola, joga bola, empina pipa na periferia A vida é assim, muitos dias bons Poucos são ruins, mas eu vivo cantando Se liga, mano no mano Cipava é o rap, o rap nós tá chegando Classeado, dominado, eu tô ligado Tô é do meu lado, dois catabolado Cipava pesado, se liga aliado Pode pá, o time dá vaza Pode vir que nós vai rimar Hip Hop Venha, venha Na nossa lista Seja como os manos do Cipava Boa Vista Entre, entre Na nossa lista Seja como os manos do Cipava Boa Vista Entre, entre Na nossa lista Seja como os manos do Cipava Boa Vista Esse beat é bem louco, hein É tipo o Tanklan Não, qual que é? Foi classe A que chegou O barato é louco É o rap envolvido É classe A dominado Pra preparar os seus ouvidos Se prepara que o bagulho é tipo Uma bala de AK Pum, pá Classe A Chegou pra representar Cipava e Boa Vista O bagulho é louco aí Entra pra lista Entre, entre Na nossa lista Seja como os manos do Cipava Boa Vista Entre, entre Na nossa lista Seja como os manos do Cipava Boa Vista Classe A dominado Hip Hop Cipava O bagulho bolado Boa Vista Cipava Cipava e Boa Vista Cipava e Boa Vista